Olá, este é o programa abrindo a bíblia e hoje nós temos uma palavra muito importante para você, muito especial, focada numa campanha nacional e hoje temos um convidado ilustre para falar um pouco para a gente sobre este tema. Estamos hoje vivendo um outubro, outubro rosa, onde estamos numa campanha muito tremenda, campanha nacional contra o câncer de mama, na realidade uma campanha para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e em específico aqui no Amazonas também do câncer de útero. Nós temos um convidado especial, o Dr. Gerson Mourão, que estará conosco no próximo bloco falando sobre esta campanha que este ano tem o título, o nome, para todas as Marias. Para todas as mulheres que estão aqui ligadas conosco, especificamente agora no Boas Novas, nesta hora, é para você hoje toda essa informação, todo esse momento de conscientização. Muito importante. Não podemos dizer que falamos demais. Eu acho que falamos é de menos. Sempre temos que falar, colocar em evidência algo tão importante que é a saúde da mulher. E hoje você terá essa oportunidade, fique conosco, porque afinal das contas, quando nós abrimos a palavra de Deus à Bíblia, ela fala de vida, ela fala de bem-estar, ela fala de um Deus que nos ama e de um Deus também que quer que nós cuidemos bem desse templo. Porque a Bíblia fala que ele mora nessa residência, no nosso corpo. Nós somos morada de Deus. Templo do Espírito Santo. Portanto, hoje tem tudo a ver. É algo muito importante. Eu convido você todos, especificamente as mulheres, para estar junto conosco, participando. Ligue para nós. Você vai ver aí na tua tela o número de contato e você poderá já fazer a tua pergunta ou mesmo alguma informação que você queira saber. Nós estamos aqui com o Dr. Gesso Mourão para esclarecer. Tá bom? Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. E aí na tua tela você verá todo o contato para você conhecer um pouco mais através do site. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, que é um braço, que é um órgão muito importante da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. E também da IEBN. Está aí o contato, está aí o site. E claro, este programa é um oferecimento de todos os nossos semeadores que amam a Palavra, que amam Deus e que estão ligados conosco de uma maneira muito conectada, muito estreita. E você que está hoje assistindo e está abençoando através das tuas orações, das tuas ofertas, Deus te abençoe. Você é um missionário junto conosco. No final deste programa nós vamos orar com você. Tá bom? E aí já está na tua tela o mesmo número de contato que você liga para cá. Você liga também para a oração. Para nós juntos levantarmos a Deus com clamor pela tua vida e pela tua necessidade. Eu vou rapidamente agora para o intervalo. Daqui a pouco mais você vai conhecer o nosso convidado e você vai ficar ligada para conhecer e saber de informações muito importantes. Porque afinal estamos agora neste mês celebrando, né? Estamos vivendo Outubro Rosa. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. mais, 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 mais de Deus pra mim.